Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor do Saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiro do Multiverso que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de sítio traditiva e mercado editorial. Hoje eu vou falar do Gregor, do livro Inimigo do Mundo, que está aqui na estante, mas minha fonte de pesquisa foi o Guia da Trilogia... Estou mostrando direito? Que é um livro que serve como uma enciclopédia da trilogia, como os bastidores da trilogia e também como um livro de RPG. E a proposta dessa série de vídeos é analisar um a um cada um dos principais heróis do livro e dar essa análise aprofundada tanto para quem é fã dos livros, quem é fã do Caudela, quem é fã de Tormenta, mas também para quem quer criar as suas histórias, escrever seus livros, criar seus personagens, compreender como um autor consagrado fez para aprender melhor e também fazer melhor do seu jeito. Então, essa série de vídeos está acabando, esse é o penúltimo vídeo, o Gregor é esse cara aqui que está na contracapa desse livro por acaso, esse cavaleiro aqui. Então, eu vou falar da aparência dele, do comportamento, da motivação, do histórico e do diferencial do Gregor. A aparência dele, como você pode ver, é basicamente de... Eu resumiria, eu gosto de pegar as ideias e apresentar elas de forma resumida, tá? Lógico que as boas ideias não cabem num resumo mega reduzido, mas acho que resumir ajuda a gente a compreender melhor o conceito que está ali. O Jeocu, geralmente o conceito pode ser resumido, né? Como a gente aplica esse conceito é o que realmente exige mais esforço, exige mais palavras. Enfim, eu resumiria a aparência do Gregor como um cavaleiro bonitão. Ele é um paladino de Tiatis, que é o deus da ressurreição e da... Ah, fugiu a palavra. Da nevidência, não é adivinhada, das profecias, lembrei. Profecias que se manifestam através de evidência, através de adivinhação. Mas enfim, é um deus, fênix, que tem aqui, tem a fênix no escudo dele. É um deus, é um deus fênix da ressurreição da profecia, que fornece alguns poderes entre eles, clarividência, etc. Enfim, mas a aparência do Gregor é esse cara bem afeiçoado. É um cara que tem a barba bem cortada, que tem o cabelo limpo, é um cara com armadura brilhante. É o cavaleiro de armadura brilhante do grupo. É um arquétipo comum na literatura. Eu até acho que, no caso do Senhor da Net, por exemplo, o Boromir seria esse cavaleiro. A princípio, ele não veste a armadura brilhante, a princípio. Mas o Faramir, que luta em guerra, irmão dele, também seria coisa do guerreiro. Esse livro aqui, o Gregor me lembra muito. Um personagem desse livro aqui, Dragonlance, que é o... Eu não sei pronunciar o nome, porque são nomes que eu fico em dúvida na pronúncia, que é o Sturmy. Sturmy, Sturmy, que é também um cavaleiro do grupo Dragonlance, né? Que é essa coisa do cavaleiro com tradições, um cavaleiro com convicções, um cavaleiro que tem um código de honra a ser seguido, que diferencia ele dos demais, tá? Então, o Gregor, ele é essa pessoa no inimigo do mundo. E você vê isso logo de cara. Você vê isso logo de cara porque ele... A cena em que ele aparece, a primeira vez que ele fala, já mostra, assim, o grande diferencial dele, que eu vou falar no final, mas a partir do momento que ele se pronuncia, tá? Que ele tá apresentável, você vê isso. É um homem bem feiçoado, é um homem polido, é um homem bonito, tá? É um homem firme na aparência e no comportamento. Falando no comportamento, ele é um cara carismático e amigável, tá? Ele é aquele cara que você não consegue imaginar alguém não gostando dele, sabe? De que ele é tão gente boa com o grupo. Enquanto o Valen pode ser, que é o herói, pode ser meio cabeça dura, meio esquentadinho, né? O Artórios, que é o minotauro clérigo, né? Pode ser meio marrentão, às vezes. Enquanto o Ashlyn pode ser meio metido aspertinho demais, sabe? Cada um deles tem um jeitinho assim que você olha e fala. Poxa, essa pessoa aqui poderia incomodar alguém. O Gregor, ele é simplesmente amigável, simplesmente carismático. Ele sempre fala num tom de concordância, tá? Então, é o cara que eu acho que é mais fácil de fazer amizade de todo o grupo. E ele meio que é o segundo no comando da equipe. Isso é... Deve perceber isso, que ele tem uma amizade mais próxima do Valen ao longo da história. Eles são bem próximos, né? Como no Dragolence, né? Eu acho que o Cadastro falou bastante nesse livro aqui. Como também, o Sturmy também é amigo do Tannis. Que é esse herói aqui, que é esse meio elfo da capa, tá? É Tannis? Falei certo? Teve um vídeo que eu confundi. Teve um vídeo que eu chamei ele de Thales. Fiquei o vídeo inteiro, não, Thales, Thales, Thales. Depois que eu me lembrei. Hum, errei o nome. Enfim, acontece. Tannis. Falei certo agora. Então, ele é esse melhor amigo do principal. Eu vejo que existe um certo conceito nas histórias, tá? Nos livros, nos filmes, nos jogos. De ter aquele cara, aquele personagem, que quase é o principal. Que poderia ser o principal, se não houvesse já um principal na história. Eu sinto que rola isso em muitas histórias. Então, o Gregor é esse cara, né? Ele quase é o principal. Ele quase poderia ser o principal. O livro até mostra por que o Valen é o principal no fim das contas. Porque o Valen é o cara que consegue unir as pessoas. O Valen consegue dialogar com todo mundo e dar um propósito em comum para todos eles. Sem o Valen, o grupo dispersa. Porque cada um deles tem uma convicção muito forte. Cada um deles acaba sendo irredutível de muitas formas que é muito difícil de equilibrar, tá? Então, esse é um ponto assim. Esse que é um dos mais poderes do Valen. Além de ser um bom guerreiro, ele consegue unir as pessoas, né? O Gregor, ele é muito bom na fé dele, na convicção dele, tá? Mas para intermediar o grupo inteiro, realmente é um dom que ele não tem, né? A princípio. Então, é interessante ver como que eles lidam, né? Cada um deles tem atributos favoráveis e desfavoráveis. A motivação do Gregor é, basicamente, encontrar o Abilo. Que é a motivação, a missão do grupo inteiro. Mas ele também é um cara que busca dar segundas chances, tá? O Tiat é um deus da ressurreição, da profecia e da redenção, tá? Então, um dos códigos do Gregor é nunca matar uma criatura inteligente. Você pode matar um monstro irracional, você pode matar um animal para se alimentar dele. Mas um ser inteligente é proibido matar. Então, ele é um cara que sempre tem esse discurso de uma nova oportunidade, tá? O lema dele é absurdo, né? Que é não há morte, né? Não existe morte. Então, ele enxerga o mundo como se a morte não existisse. E tanto no nível filosófico, tá? Porque na fé do mundo, né? As pessoas, quando morrem, elas vão para o reino dos deuses e recomeçam a vida lá. Então, lá, elas vão ter uma segunda chance de uma forma ou de outra, né? Inevitamente. Mas também porque o deus dele concede ressurreição, sabe? Então, é possível você ter uma segunda chance no sentido mais literal de todos dentro desse mundo. E ele busca isso. Ele é um cara que dá uma energia boa para o time, sabe? Com esse discurso dele de segunda chance, sabe? Que eles enfrentam horrores, literalmente, sabe? Eles passam por um momento de provação muito pesada em que o credo deles, em que a convicção deles, de cada um deles, é atestada ao limite. E ele é aquele cara que vai dar um sorriso, vai botar a mão no ombro, né? E vai falar sobre as segundas chances. E ele faz isso de uma maneira que dá uma lufada de ar fresco nas energias do grupo. Por isso que eu digo, cara, ele é o melhor amigo, sabe? Que você poderia ter num grupo de heróis. O histórico dele é bem interessante. Ele veio de uma família rica, tá? Virou paladino e passou a seguir o Valen. Essa família dele é uma família, tipo, bem fútil, sabe? Aquela família que vive pelo trabalho, que vive para lucrar. E é uma família, assim, que não está se importando com muita coisa, a não ser isso mesmo, sabe? E ele é um cara que tem essa vocação maior e que a família vê como algo bobo. Como algo fútil. A família fútil vê a vocação dele de ser um herói como algo fútil, né? Isso é uma coisa que acho que se comunica com todos nós, né? Tipo, acho que todo mundo já sentiu isso, sabe? Colégios que querem ser professores que querem ser, né? Que são ou querem ser, né? Jovens que querem se tornar e adultos que são professor, advogado, médico, né? Muitas vezes tem alguém na família que olha e fala Ah, mas isso aí, sabe? Tipo, ninguém consegue, né? Ou então acha que o advogado tem que ser uma pessoa também de uma índole, sabe? Ou então que, ah, não, faculdade de medicina, você vai ficar, tipo, A vida entra estudando, não vai ter vida própria porque tem que se dedicar demais ao trabalho E, tipo, sabe? Até músicos, até ilustradores, sabe? De uma forma ou de outra eu acho que todo mundo já sentiu isso Todo mundo já teve uma convicção legítima, sabe? E teve alguém pra puxar pra baixo, sabe? E pra considerar a sua convicção fútil Então acho que isso é um ponto que faz, quando você conhece esse passado do Gregor na história Você acaba se afeiçoando mais ainda a ele, né? E se identificando a ele Acho que isso é fácil, né? Que ele toque você como leitor ou como leitora por conta disso Ele se tornou um paladino porque tem essa vocação, né? De ter um... E no caso dele, ele é meio que escolhido pelo Deus, sabe? Ele sente que ele não tem escolha Até porque pro Deus dele, o destino já foi traçado É o Deus da profecia, sabe? Então, pra ele, seria inevitável ele se tornar o que ele se tornou E ele estar onde ele está, está fazendo o que está fazendo E é nessa que ele conheceu o Varen e passou a seguir E dá pra ver isso, dá pra ver que o Varen também motiva ele O Varen e o Gregor, um motiva o outro O Gregor, da maneira amigável, né? Que ele é com todo mundo E o Varen, dessa maneira de ter um propósito fixo, né? O Varen é essa força que impulsiona, sabe? Ele é na locomotiva, por assim dizer Mas não é uma locomotiva, tá? O Varen é literalmente a Maria Fumaça É aquele carro-chefe, literalmente Mas que está dando força, está puxando todos os outros, né? Eu diria que o Gregor, ele é uma força Eu acho que o Gregor é outra extremidade Dessa locomotiva, siga essa metáfora Que ele impede o grupo de cair, sabe? Quando ele mantém o grupo firme, né? Junto, né? Do jeito dele Então, talvez o Gregor seria aí a locomotiva do fundo Eu improvisei agora essa metáfora, tá? Me dando até ele agora Não estava no roteiro do vídeo Então, eu estou realmente improviseando Se eu fosse pensar muito nesse assunto Eu não compararia o grupo da locomotiva só Se fosse parar para pensar no assunto com mais detalhes Mas, enfim, me enrolei aqui Mas faz sentido A metáfora fez sentido pensando no Varen e no Gregor Especificamente, tá? E o diferencial do Gregor O grande diferencial dele, que eu não consigo não citar É que ele é imortal O cara morre e volta Desgraçado, sabe? Então, isso Mas o Caldela usa essa imortalidade dele De uma maneira mega interessante, sabe? Porque quando tudo vai ser perdido, sabe? Eu quero que O grupo lida com morte o tempo todo, tá? Então ele pode morrer e voltar, sabe? Mas a gente fica nessa Pô, mas aí, ele vai voltar? Sabe? Eu achei Vou te falar aqui Quando eu comecei a ler o livro Eu falei, cara, esse Gregor aí Vai rodar Esse é um que não vai chegar até a final da história Ele não vai ter vida longa Vai acontecer alguma treta aí Que ele vai rodar, tá? E eu li o livro todo Pensando isso E... E o Caldela consegue te dar essa dúvida Tipo, ok O cara é imortal Mas ele vai voltar pra história? Sabe? Tipo, não fazia sentido Ele ser imortal não morrer Né? Pô, como é que você diz que é imortal E não bota ele pra morrer na história? Seria É... É... Enfim Se você dá um poder Se dá um atributo Pra um personagem É importante ver Esse poder Esse atributo sendo usado na história Obviamente O cara que é imortal Vai morrer Ao longo do caminho A dúvida é Ele vai voltar? Quando vai voltar? Sabe? Como vai voltar? É... E... Será que ele vai voltar tarde? Mais, talvez? Será que o grupo vai precisar dele? E ele não vai conseguir? Sabe? O Caldela consegue usar isso Como uma ferramenta narrativa interessante Que... É... E é algo que É interessante pro livro É interessante Até pro mundo de Tormenta Não é? O Tchatch É um deus Que é É... Presente em outros livros também Do Caldela, tá? É... E o Gregor é o... Foi... O Gregor é o primeiro Né? O primeiro país de Tchatch Que a gente conhece, né? O inimigo do mundo Foi, assim O primeiro exemplo De heróis de Tormenta Que muitos tiveram Sabe? É... Eu... E até porque Aí, do meu ponto de vista Eu já conhecia já O mundo de Tormenta Já tinha lido já Alguns livros Já tinha lido os quadrinhos Tinha lido já O Royal Avenger Do Kassab Mas Na literatura, né? E... Pra assim E pra muitos outros colegas Né? Pra muitos leitores, né? Inimigo do mundo Foi a porta de entrada Pra... Pra Tormenta Então eu acho Que é o livro Que a gente tem realmente Assim Um bom exemplo Do que é Um clérigo de Tauron Um bom exemplo Do que é Uma clériga de Lena É um bom exemplo Do paladino de Tchates, né? É um bom exemplo Do que é um ladrão Do que é um guerreiro Do que é uma arqueira E etc, etc, etc Cada arquétipo Que o mundo oferece É bem usado Da maneira bem interessante Nesse livro O que é o dela Eu acho que até Nos próximos livros Ele começa A explorar o cenário De formas Até mais criativas, né? Mas acho que Esse livro inicial Foi bom por isso Também, né? Por usar os arquétipos De forma interessante Criativa, né? E um pouquinho mais Tradicionalista O livro Ele é quase Tradicionalista Tem pontos que não tem Em lugar nenhum Da literatura Como o Artórios Clérigo de Tauron A gente não tem Minotauro, clérigo Do Deus da Força Como nós temos Nesse mundo Por exemplo, tá? Mas também temos ali O guerreiro Mais tradicional Temos o ladrão Mais tradicional A gente tem também Algumas coisas mais Associáveis pro leitor Isso que eu gostei muito E o Artórios O Gregor agora Me enrolei O Gregor Ele tem esse arquétipo De ser o melhor amigo De todo mundo De ser o melhor amigo Do herói De quase ser Um herói Ele quase poderia ser O principal da história Até, tá? Mas ele É imortal E isso é usado Na narrativa De forma mega interessante Ao longo da história Que eu acho que não funcionaria No caso do inimigo do mundo Não funcionaria tão bem Se ele fosse o herói Acho que um herói paladino Precisaria ter Outros tributos Diferentes do Gregor Por isso que ele funciona Tão bem Do jeito dele Por hoje É isso Vai ter aqui embaixo Quem é o seu paladino Favorito Da literatura Eu acho que Não sei Difícil pra mim Falar de um paladino Que eu mais gosto Da literatura Difícil, né? Porque o O Orion Drake Ele não é paladino Ele é um cavaleiro Então é um pouquinho Diferente Eu acho que Preciso encontrar Preciso ler mais Encontrar um paladino Eu diria que é o Ablon O Ablon Da Batalha Apocalipse Eu acho que O Ablon segue Esse arquétipo De um paladino Que eu adoro Particularmente Acho que então Eu vou ter que aceitar O desafio de eu criar Um paladino Então Pra ser um paladino Favorito Da literatura Porque Até o paladino Que eu botei Em um dos livros No Era do Abismo Cônicas do Éden Não é um paladino Tradicional Ele tem um diferencial Grande Estou pensando Em um paladino Mais tradicional mesmo Acho que O mais perto disso Que eu conheço É o Ablon Da Batalha Apocalipse Comenta aqui embaixo Qual é O seu paladino Favorito Ou então Quem é o seu Deus de tormenta Favorito Pra ser paladino Essa resposta Tem na ponta Da língua A deusa Que mais gosta De tormenta É a Valkária A deusa Da humanidade Da ambição Eu sonho em ver Um paladino Ou uma paladina De Valkária Na literatura Vou adorar Ver Espero que Nos próximos livros De tormenta Tragam Um paladino Ou paladina De Valkária Se um dia Eu jogar RPG De tormenta Eu li o livro Joguei o sistema Só que em outro mundo Quando eu for jogar Em Arton Com certeza Farei Um Le Fou Paladino De Valkária Com certeza É o meu sonho De princeso Por assim dizer Que talvez um dia Eu crie Ou não O destino dirá Até lá A gente vai jogando Vai mestrando E vai lendo Também E escrevendo Então Por hoje é isso Se você gostou Dá o like Se inscreve Ativa o sininho Se conhece alguém Pode se interessar Com esse conteúdo Envia na rede social E lembrando Que estamos no desafio 306 dias de inscrita É vídeo de mercado editorial E inscrita criativa Quase todo dia Dia 2020 Então Até amanhã Tchau 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 Tchau